Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Gaúcho Matheus Evangelista se destaca em provas de maratona aquática na Europa. Um rescaldo da participação gaúcha nos Jogos Paralímpicos de Paris. Eu sou Marco Aurélio Costa e o TV Esportes já está no ar! E a gente abre o programa deste sábado, direto da Itália, onde está o nadador Matheus Evangelista, sexto colocado na outra maratona aquática entre Capra e Nápoles, a mais tradicional prova mundial de águas abertas, disputada no último final de semana. Boa tarde, Matheus! Seja bem-vindo ao TV Esportes! Boa tarde! É um prazer estar com vocês aí neste sábado. O Matheus é atleta do Grêmio Náutico União e um nadador em atividade com mais participações na Capra e Nápoles. A última foi a décima terceira. Fale dessa prova para nós, Matheus. Bom, essa é uma prova, como tu bem disseste no início, é uma prova extremamente tradicional, é uma prova extremamente desafiadora. Foi a minha décima terceira participação, mas eu posso te garantir que são 13 provas completamente diferentes uma da outra. Basicamente, ela é uma prova de um percurso bastante simples. Você sai da Ilha de Capri e nada até a cidade de Nápoles e o percurso você faz como quiser. Não tem nenhuma boia obrigatória, não tem nenhum percurso obrigatório. Então, é uma prova em que se considera muito o fator navegação. Então, cada nadador tem um barco de apoio que vai auxiliando na parte de hidratação, na parte de segurança em primeiro lugar, mas principalmente na parte de hidratação e na parte de orientação para que o nadador possa ter o melhor caminho possível. Agora, é bastante difícil em tempo real, por mais que a gente estude na véspera, os dias que antecedem, ter a real noção da situação do mar com relação à corrente, com relação ao vento, enfim. Então, a navegação é um ponto que conta bastante. A experiência ajuda nisso, mas conseguir fazer uma leitura no dia, na hora da prova, é bastante importante. E aí, claro, principalmente o treino, né? O treino tem que estar em dia, porque são basicamente quase sete horas aí de força nos braços e nas pernas para conseguir colocar um bom ritmo e ser competitivo durante todo esse tempo. Pois é. Tu concluiste o percurso de 36 quilômetros em mar aberto em pouco mais de seis horas e meia. Como é que foi isso? Como é que estavam as ondas? Como é que estava o vento? Como é que estava o tempo nesse dia? É uma boa média, sim. Esse foi o meu segundo melhor tempo na prova, né? Dentre as minhas participações, meu melhor tempo é seis horas e quatorze. Isso é o décimo melhor tempo, décimo primeiro melhor tempo da história. É algo que, claro, que passa pelo nadador, mas também passa pela navegação e passa também pela condição do mar. Então, esse ano a gente teve a característica de muito calor, muito calor tanto fora da água, mas principalmente dentro da água. A gente estava com água em torno dos 28, 29 graus. Isso é uma temperatura de água de piscina, né? Então, piscina é não só para atletas, mas para quem gosta de praticar, para quem gosta de tomar banho de piscina, é uma água confortável. Então, passar esse tempo todo fazendo força já é uma primeira dificuldade. Depois, nós tivemos bastante incidência de vento. Por uma boa parte do caminho, sim, o vento veio pelas costas, né? De esturba norte. Então, de alguma maneira, auxiliava um pouco. Mas, logo em seguida, ele acabou virando para o sudoeste, um vento lateral. E ele ajuda se você souber navegar, se você souber conseguir compensar sempre a direção, porque ele é um vento que te tira da rota ideal. Então, lidar com essa situação por seis horas e meia é bastante complicado. E um outro fator, uma outra peculiaridade dessa prova, em especial, é que esse barco que faz o meu acompanhamento, ele quebrou. Então, quando estava virando da terceira para a quarta hora de prova, eu fiquei nadando sozinho. Então, quase a deriva, por 30 minutos. Até que a organização da prova, a estrutura da prova, me fornecesse um outro barco para mim, para a minha guia, para que voltasse o acompanhamento e para que voltasse a alimentação, a direção, né? Então, com certeza, foi um momento bastante duro e que eu tive que me orientar também pelos outros nadadores que estavam próximos a mim. Estava disputando a liderança da prova, estava junto com os primeiros nadadores. Então, ainda consegui ter essa salvaguarda de me auxiliar a estar indo num caminho, pelo menos, bom durante aquele período. Isso foi realmente uma dificuldade grande, uma dificuldade importante e algo que não tinha me passado ainda. Essa turnê europeia começou no final de agosto com a disputa da terceira etapa do Open Water Swimming Cup 2024. A Copa Liga Europeia de Águas Abertas, realizada em Oride, na Macedônia. Nessa competição, tu foi campeão da prova de 25 quilômetros. Tu concluiu o percurso em 5 horas e 45 minutos e 1 segundo. Me fala mais sobre essa maratona, Matheus. Se você pegar o tempo das duas provas que a gente está falando, eu fiz 25 quilômetros em 5 horas e 45 minutos numa semana e, sete dias depois, eu fiz 36 quilômetros em 6 horas e 30 minutos. Então, aí dá para a gente ter uma ideia do quanto o ambiente, o quanto as condições influenciam. Essa prova dos 25 quilômetros, ela foi válida pelo circuito europeu. É uma competição bastante forte, vem se tornando muito tradicional. A Liga Europeia vem se organizando de uma maneira realmente exemplar a nível mundial. Então, os melhores nadadores privilegiam esse campeonato. Muito também pela questão de ter uma grande demanda de nadadores europeus. Então, é um circuito forte, perto de casa, tem uma boa adesão. Essa prova, falando das condições dela particularmente, foi uma prova que a gente teve bastante vento, mas 100% do tempo contra. 100% do tempo levantando onda e jogando onda na cara, nos braços. Enfim, então, foram 5 horas e 45 minutos brigando com o lago. Lá, a água, ela não é tão quente, ela é um lago de água doce, água entre 23 e 24 graus. Já é uma água bem mais fresca. Dependendo da situação, pode... Alguns nadadores começam já a ter problemas com a gestão de temperatura, a questão de se sentir frio. E é um lago que é... Que a água é extremamente potável. Então, você vê pessoas indo, banhistas, enfim, ao longo da costa, entrando na água e bebendo a água. Então, realmente, é uma água que acaba sendo pesada para nadar, mas muito limpa. Você enxerga tudo. E foi uma conquista realmente muito aguardada. Foi a minha primeira vitória no cenário internacional de ultramaratonas. Foi a primeira vitória de um brasileiro no circuito europeu, na Copa da Liga Europeia. E foi numa situação que é bastante atípica, pelo menos. Eu tive uma oportunidade de escapar, de fazer uma fuga de um pelotão, né? Um pelotão de águas abertas, a gente imagina muito próximo com um pelotão de ciclismo. Então, se você está atrás de um nadador, se você está num grupo, você tem vantagem de ter um pouco mais de descanso, né? No ciclismo seria vácuo, na natação a gente chama de marola. Então, ter o auxílio, ter essa companhia, vai dos seus adversários próximos, de alguma maneira, isso pode favorecer. E quando tinham menos aí, quase 12 quilômetros, eu tive a oportunidade de fugir do pelotão, de escapar, junto com um nadador croata que também tentava a fuga e eu quis neutralizar. Pouco tempo depois, ele acabou correndo, acabou o ritmo não sendo, não conseguiu segurar o ritmo forte e eu me mantive na frente. Me mantive na frente no quilômetro 12, no 13, no 15. Fui indo, quilômetro 19, tinha um ponto de passagem, se dava até uma caminhação diferenciada. E fui eu comigo mesmo durante aí 13 quilômetros, eu, meu barco, as ondas e com uma vontade muito grande de ganhar em busca dessa primeira vitória que, graças a Deus, deu certo e eu pude trazer para mim, para o Estado, para o Porto Alegre, para a União, mas principalmente para o Brasil, a primeira vitória de um brasileiro na Copa da Liga Europeia. Matheus, com essa tua vida na Europa, tu foi obrigado a deixar de lado o Campeonato Nacional aqui, né? Que, apesar da tua ausência, a quinta etapa do CBI foi vencida pela tua equipe do Grêmio Náutico União. O ouro ficou com a Candela Jordanino, seguida por Júlia Pereira e a Sibélia Youngblatt. Conta para nós, por que o Grêmio Náutico União, esse clube tão forte na natação e na maratona aquática? Qual é o segredo de vocês? Eu não tive nessa etapa, bem como a Viviane Youngblatt também não teve, que acabou de nos representar nos Jogos Olímpicos na maratona aquática nos 10 anos. A Sibélia Youngblatt ficou em terceiro. Isso. E a irmã dela acabou indo, a Sibélia acabou indo lá para a Palmas, né? O Grêmio Náutico União, o Rio Grande do Sul, campeão do Circuito Nacional há 10 anos consecutivos, né? Nenhum clube dentro dos esportes aquáticos da Confederação Brasileira conseguiu essa sequência, essa hegemonia como nós temos. Eu posso te dizer com certeza que isso é fruto de dois pilares básicos. O primeiro deles é uma tradição. Nós temos orgulho, nós gostamos, nós valorizamos em mantê-la. Nós realmente buscamos isso. Isso é uma coisa que é passada para as gerações mais novas. Os jovens dentro do clube sabem que Águas Abertas é uma possibilidade, como a piscina é, mas Águas Abertas também, e realmente acreditam nisso. Então, nós temos hoje a base da seleção brasileira no Campeonato Mundial Júnior, que aconteceu também agora no início de setembro, também aqui na Itália. É formada pelo Grêmio Náutico União. Então, a tradição é bastante importante nisso, a paixão que a gente passa para as novas gerações, bem como o exemplo, mas principalmente trabalho. Posso te dizer que a metodologia de treinamento que existe hoje dentro do Grêmio Náutico União para nível, para o trabalho de fundo na piscina, dos fundistas da piscina e os nadadores de Águas Abertas também tem referência não só no país, mas também a nível mundial. E não existe um grande segredo. A gente treina muito forte, a gente sofre bastante na água. O segredo é treinar muito, então. De segunda a tábado, a gente tem uma média... Treino base hoje são dez sessões na semana, de pelo menos duas horas. A gente não raramente roda por semana 80 quilômetros na piscina, chegando a 100 quilômetros em períodos específicos. Mas a parte de nutrição, a parte de recuperação, a parte de nutrição, que são todas as partes que andam bastante juntas, mas é nadar. É nadar, é rodar, é fazer força durante essas 20, 23 horas semanais. Matheus, tu começaste a ter destaque no cenário internacional em 2009, ao conquistar a medalha de prata no Campeonato Sul-Americano Juvenil e bronze nos Jogos Sul-Americanos de Praia. E desde 2014, tu participa do Círculo do Grand Prix de ultramaratona. Conta um pouco dessa história, como é que tu começaste na natação e por que tu escolheste a natação? Eu venho da natação por aquela velha recomendação de que para criança que tem asma, a natação é o melhor remédio. Eu ingressei na natação muito por causa disso, mas eu também sempre gostei muito da água. Eu lembro que quando eu era menor, que a gente tinha férias mais longas, que a gente ia veranear na praia, eu passava aqueles 30 dias lá, o máximo de tempo que eu podia dentro d'água. Eu não gostava de ficar na areia, não gostava de ficar sentado, não gostava de jogar futebol, não gostava de nada, eu gostava de estar dentro d'água. Então, logo eu fui liberado pelos médicos com sete anos, eu aprendi a nadar, logo em seguida numa escola de natação, que era o clube dos golfinhos, na época. Em seguida, eu passei para a União, fui convidado para fechar um revezamento quando tinha oito anos no Campeonato Sul-Brasileiro, que não tinha um da minha idade, e a partir daí eu não deixei mais de treinar. A Águas Abertas sempre foi uma tradição do clube, então era comum chegar no clube e ter uma faixa escrita, escrita, parabéns Guilherme Bier, parabéns Carlos Pavão, parabéns Marcelo Romanelli, Fábio Lima, pelos títulos que eles conquistavam a nível nacional e a nível sul-americano, enfim, pan-americano. Eu olhava aquilo estranho, nadar 5 quilômetros, nadar 10 quilômetros, mas foi me interessando. Aos 13 anos surgiu a oportunidade de nadar a primeira vez em águas abertas, aos 14 anos eu já nadava provas a nível nacional, e ganhei o Campeonato Nacional de Águas Abertas em todas as categorias desde então. Enquanto na piscina eu nadava, ia para os Campeonatos Nacionais, nadava as provas de fundo, nadava principalmente a prova dos 1.500 metros, mas eu fui duas vezes quarto lugar, eu bati na trave do pódio, enquanto que em Águas Abertas eu era campeão com uma certa folga para os demais colocados. Então foi juntar a paixão, a dedicação aos treinos e com algum talento que eu acho que eu tenho, uma intimidade maior com Águas Abertas que eu tenho desde novo. E principalmente porque é uma coisa fascinante, porque é uma coisa que todas as vezes vão ser diferentes, todas as vezes, por mais que seja a mesma praia, o mesmo percurso, os mesmos adversários, mas você lida com um ambiente que você não pode controlar. Vai estar mais quente, água, mais fria, mais vento, menos vento, mais onda, menos onda, são muitos detalhes. Então isso é o que me fascina, o que me motiva a estar com 31 anos, seguir treinando, seguir me dedicando, seguir evoluindo e também seguir conquistando aí novas conquistas inéditas. Agora me conta uma coisa, eu fiquei sabendo que aqui no Sul você tem um apelido, Mestre das Águas. Quem te colocou esse apelido? Como surgiu esse apelido? Isso é... Apelido não tem muito porquê, né? Mas acho que passa por duas coisas. Primeiro é que o meu primeiro apelido sempre foi o idoso. Por x, y, z razão, quando eu tinha lá 16, 17 anos, eu já era um dos mais velhos da equipe. Quando você chega nessa idade, se vai estudar, se vai trabalhar, se vai para outras coisas, e muitos acabaram saindo da equipe e eu já era um dos mais velhos. Os anos foram se passando, mas começaram a dizer que eu também tinha hábitos idosos, mas eu sempre gostei de não só nadar, mas eu sempre fui muito chato, sempre gostei de ajudar, de corrigir. Então eu passei a dar treino de natação. No início da faculdade, me formei, sou educador físico, sou treinador de natação, de natação para águas abertas e para triatletas. Então, principalmente para os triatletas, eles começaram a ter bons resultados, começaram a ter uma melhor empatia com águas abertas. Não só os nadadores, mas principalmente os triatletas que têm muita dificuldade com a natação, especialmente com águas abertas. E eles começaram a ter uns resultados que surpreenderam bastante, a mim, claro, mas principalmente a eles. E aí começou a surgir que eu comecei a ser mestre, comecei a fazer a magia, comecei a resolver os problemas, comecei a operar os milagres. E aí eu acho que eu vejo isso com algum carinho e com algum apreço que o pessoal tem por mim, tem por aquilo que eventualmente eu falo, que eu aconselho, que eu opino, mas sempre com o intuito de poder compartilhar um pouco da minha experiência e de uma forma também de poder devolver para o esporte aquilo que o esporte fez por mim e pela minha carreira. Tu ainda é diretor técnico da Federação Gaúcha de Esportos Aquáticos? Eu sou diretor executivo da Federação Gaúcha de Esportos Aquáticos, eu sou membro da Comissão dos Atletas na Confederação Brasileira de Esportos Aquáticos, sou atleta e sou treinador para natação, águas abertas e triatlon. Só de ouvir tudo isso, eu já estou cansado, imagina tu fazendo tudo isso. Quais os teus próximos compromissos na modalidade depois da maratona de Capri? É tudo ao redor da água, né? Então pode ter certeza que é corrido, mas é feito com muito apreço. Legal. Quais os teus próximos compromissos na modalidade depois da maratona Capri-Nápolis e desde que tu te despede, como é que fica? Bom, para esse ano ainda há nada a final do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, em dezembro em Salvador, na distância olímpica dos 10 quilômetros e nos 5 quilômetros. Na parte profissional, na parte da Federação Gaúcha, o Rio Grande do Sul recebe, no primeiro final de semana de novembro, uma etapa do Campeonato Nacional, do Circuito Nacional de Águas Abertas, a penúltima etapa. Então, na penúltima etapa eu sou o diretor, eu sou quem organiza, e na última etapa eu sou atleta que vai lá competir, vai lá disputar junto com a gurizada. Então, a Federação ainda recebe dois campeonatos bastante importantes nesse final do ano, que é a penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, no primeiro final de semana de novembro, em Caxias do Sul, e em Porto Alegre, na metade de novembro, tem o Campeonato Sul Brasileiro para as crianças, o Campeonato Sul Brasileiro, Mirim Petisse, também um evento que movimenta muito o cenário da região sul da natação, são esperados mais de 600 atletas no Grêmio Norte de União, em Porto Alegre. Então, temos aí, pelo menos, esses três desafios bastante grandes já batendo na porta. Matheus, muito obrigado pela entrevista. Que horas são aí na Itália agora, Matheus? Aqui são quatro da tarde. Matheus, muito obrigado pelo teu tempo e muito boa sorte nos teus próximos obstáculos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer poder falar de natação, falar de mim, eu gosto, mas eu como administrador também de formação deveria saber que deveria gostar mais de falar de mim mesmo, mas agradeço a oportunidade e estou à disposição aí sempre que precisar e sempre que puder colaborar. Muito obrigado. Falamos com Matheus Evangelista, atleta do Grêmio Norte de União de Águas Abertas. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com TV Esportes e agora a gente fala de Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição multisportiva terminou no último domingo com uma campanha histórica do Brasil. A delegação nacional terminou em quinto lugar na classificação geral com um total de 89 medalhas. Destaque para a nadadora Carol Santiago que arrematou 3 ouros e 2 pratas. A atleta do União se tornou a maior medalhista brasileira da história paralímpica com 10 pódios. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz. Com certeza é o momento mais feliz de toda a preparação. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Eu saí com uma medalha de ouro. Depois eu já queria 3 medalhas de ouro. Depois eu queria vir para cá e fazer o melhor do que foi top. Eu só tenho a agradecer a todos o Comitê Paralímpico por proporcionar a melhor qualidade de comparo para mim. A cerimônia de encerramento na qual o Brasil teve como porta-bandeiras os campeões paralímpicos Carol Santiago da natação e Fernando Rufino da canoagem foi realizada no domingo no Stade de France na capital francesa. No sábado a seleção brasileira ficou com o bronze ao bater a Colômbia na disputa do terceiro lugar. No grupo de jogadores Ricardinho Nonato e o goleiro Luan que atuam na Agafuc de Canoas. Essa foi a primeira vez na história dos Jogos Paralímpicos que o Brasil ficou sem o ouro na modalidade depois de 5 títulos seguidos. Também no sábado Marcelo Casanova conquistou a medalha de bronze no judô. Na arena do Campo de Marte aos pés da Torre Eiffel o judoca do recreio da juventude garantiu o pódio ao derrotar o italiano Simone Canizzaro. Aos 21 anos ele é o quarto do ranking mundial e competiu na categoria dos médios até 90 quilos da classe J2 para atletas com definição de imagens. E a caminho da serra o judoca caxiense Marcelo Casanova passou esta semana aqui pela TVE e conversou com a repórter Eliselle Félix. Com a medalha de bronze no peito e a tranquilidade de quem sente o dever cumprido o judoca do recreio da juventude de Caxias do Sul garantiu o pódio nos Jogos Paralímpicos de Paris ao derrotar o italiano Simone Canizzaro no último sábado. Acabei pegando o italiano que perdeu nas quartas de final e ganhou a repescagem do outro lado acabou cruzando e também uma luta de muito detalhe já se enfrentou muitas vezes e ali quando eu também consegui o Vasari fui administrando não me expondo e consegui levar até o final da luta e conseguir esse bronze. Já de estar numa competição dessas para mim eu já estava muito feliz muito contente só que com um objetivo maior de conquistar essa medalha e quando a medalha vem a gente olha para trás e vê que tudo realmente valeu a pena. A trajetória do atleta começou em 2012 por influência do pai que praticava o esporte. Com grau elevado de déficit visual devido ao albinismo experimentou outros esportes mas foi no judô que se encontrou. Competiu em torneios convencionais até 2020 e no ano seguinte iniciou a adaptação ao esporte paralímpico. Ali no início eu sofri bastante porque é outro tempo de luta já começa corpo a corpo já começa com a pegada então tem que se habituar acho que a isometria que a gente faz ali na pegada é diferente porque já começa com a pegada não pode estourar então para a adaptação no início foi bem complicada mas a gente começou a estudar começou a trabalhar treinar nas competições a gente vai amadurecendo também vai criando casca então acho que isso a somatória de tudo isso fez com que a gente chegasse em Paris muito bem preparado e conseguisse a conquista. Marcelo fez 21 anos no dia 1º de setembro enquanto estava na Vila Olímpica quase sem férias desde 2022 os planos são descansar mas sem deixar de pensar no futuro. estou muito ansioso para chegar em casa ver a família mais de perto conversar com eles direito ver todo o pessoal que torceu também e no futuro começar a pensar no início desse novo ciclo para Los Angeles em 2028 que no ano que vem ou no final desse ano já tem competições visando essa nova Paralimpíada então é descansar agora e focar que temos muito trabalho pela frente que nos próximos quatro anos com certeza vai ter muito trabalho e vamos tentar classificar para essa outra Paralimpíada em Los Angeles E o programa de hoje vai ficando por aqui a gente volta no próximo sábado ao meio dia um bom final de semana a todos e até lá E o programa de hoje